Música Fiz a música, meu barco preferido, meu carrossel colorido, minha nave espacial. Quando canto, sinto o coração bater, bate forte, bem mais forte que o normal. Vou saltando em cima de cada nota musical, caio firme na pauta das minhas canções. Elas falam de um Deus tão real, que caminha ao meu lado, como dois namorados. Quando canto, o céu é mais azul, tão bonito, dá vontade de voar. Brincar nas estrelas, passear no infinito, ir me acostumando com o meu futuro lar. Fiz a música, meu barco preferido, meu carrossel colorido. Quando canto, sinto o coração bater, bate forte, bem mais forte que o normal. Vou saltando em cima de cada nota musical, caio firme na pauta das minhas canções. Elas falam de um Deus tão real, que caminha ao meu lado, como dois namorados. Quando canto, o céu é mais azul, tão bonito, dá vontade de voar. Brincar nas estrelas, passear no infinito, ir me acostumando com o meu futuro lar. Com o meu futuro lar. Com o meu futuro lar. Amém